Mentir 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 Diretor 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 Banco 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 Cuidado 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 Planeta 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 Masculino 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 Friado 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 Rabo 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 Perna 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 Manter 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 Diretor Diretor Banco Banco Cuidado Cuidado Planeta Planeta Masculino Masculino Friado Friado Rabo Rabo Perna Perna Pintura Pintura Vesibol 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 Verifica 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 Emprestar 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 Névoa 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 Sonolento 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 Volta 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 Anel 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 Sombrio 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 Obedecer 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 Vesibol Vesibol Verifica Verifica Desaporte Desaporte Emprestar 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 Névoa Névoa Sonolento Sonolento Volta 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 Anel 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 Sombrio 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 Quadra 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 Classe 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 Sold 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 Canto 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 Olá 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 Porquê? 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 Esposa 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 Isaem 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 Estranho 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 Sobrevivência 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 Quadra. Quadra. Classe. Classe. Soldado. Soldado. Canto. Canto. Olá. Olá. Porquê? Porquê? Esposa. Esposa. Exame. Exame. Estranho. Estranho. Sobrevivência. Sobrevivência. Fábula. 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 Tejo. 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 A futuro. A futuro. A futuro. A futuro. Feliz. 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 feliz questionário 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 cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal através 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 ainda 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 tor 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 retângulo 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 Fábula Fábula Ter Ter Futuro Futuro Feliz Feliz Questionário Questionário Cartão postal Cartão postal Através Através Ainda Ainda Tor Tor Retângulo Retângulo Nuvado 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 Torcer 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 Capacete Rocha 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 Famoso Famoso Subtrair 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 Aconselhar 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Frente 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 Milho 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 Noval Noval Torcer Torcer Capacete Capacete Rocha Rocha Famoso Famoso Subtrair Subtrair Aconselhar Aconselhar Todo mundo Todo mundo Frente Frente Milho Milho Violento 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 Noite 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Rota 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 Além disso 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 Local 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 Escorregar 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 Partida 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 Banulho 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 Respeito 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 Violento Violento Noite Noite Meio ambiente Meio ambiente Rota Rota Além disso Além disso Além disso Local 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 Escorregar Escorregar Partida 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 Banulho 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 Respeito Respeito Biblioteca 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 Legal 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 Colocar 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 Relatório 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 Novo 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 Logista 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 Conjunto 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 Say, 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 say Ovo 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 Remédio 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 Biblioteca Biblioteca Legal Colocar Colocar Relatório Relatório Novo Logista Logista Conjunto Conjunto Sem 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 Ovo Ovo Remédio 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 Postar 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 Lua 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 Significar 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 Criança 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 Igreja 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 Vender 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 A fumaça A fumaça A fumaça Fumaça Seu 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 Personagem 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 Linha 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 Postar Postar Lua Lua Significar Significar Criança Criança Igreja Igreja Vender Vender Fumaça Fumaça Seu 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 Personagem Personagem Linha 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 Estar 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 Durante 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 Usualmente 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 Sussurro 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 Tesouras 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 Cavalo 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 Sentir 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 Venha 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 Estar Estar Durante Durante Usualmente Usualmente Sussurro Sussurro Museu Museu Tesouras Tesouras Ao longo Ao longo Cavalo 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 Sentir Sentir Venha Venha Parece 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 Dinheiro 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 Nublado 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 Reciclar 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 TEMPERATURA 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 FACTO 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 SEGURO 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 DEITAR 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 MÃE 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 LOCAL NA REDE INTERNET 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 Dinheiro. Nublado. Nublado. Reciclar. Reciclar. Temperatura. Temperatura. Facto. Facto. Seguro. Seguro. Deitar. Deitar. Mãe. Mãe. Local na rede internet. Local na rede internet. Corredor. 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 Ganhar Enigma 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 Poluir-se 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 Tumscópio 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 Conectar 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 Somente 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 Solta 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 Fazer Compras Corredor 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 TELESCÓPIO TELESCÓPIO CONEITAR CONEITAR SOMENTE SOMENTE SOLTA SOLTA FAZER COMPRAS FAZER COMPRAS CLARO 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 ESQUERBA 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 Velozes 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 Querida 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 Clique 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 Sorte 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 Tigela 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 Poema 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 Aqui 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 Lida 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 Claro Claro Esquerda 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 Velozes 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 Querida 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 Lida 심 atori Sorte Tigela Tigela Poema Poema Aqui Aqui Lida Lida Passado 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 Gerson Guirson 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 Engenheiro 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 Refeição 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 Passar 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 Bebida 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 Implorar 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 Choro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Passado Passado Guirson 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 Inteligente Inteligente Engenheiro Engenheiro Refeição 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 Passar Passar Bebida Bebida Consumida Implorar 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 Ventoso Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Solidou 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 Esqueço 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 Pugás 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 Procurar 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 Rápido 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 Bólu 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 Eutrónicom 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 Prejuízo 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 Nave espacial Nave espacial Solidou 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 Esqueço Esqueço Pugás Pugás Procurar 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 Rápido 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 Bólu Bólu Eutrónicom 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 Prejuízo Prejuízo Inseto 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 Seco 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 Atrás 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 Ciência 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 Atrás Escrit 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 Toque Osso 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 Veículo 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 Perigoso 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 Retorna 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 Inseto Inseto Seco Seco Atrás Atrás Ciência Ciência Segredo 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 Toque Toque Osso Osso Veículo 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 Aviante 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 Teste 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 Chevoso 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 Três 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 Gráfico 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 Mestre 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 Lançar 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 Indiano Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Escolher 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 Aviante Teste 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 Chevoso 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 Treze 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 Teve Nenhar Gráfico Bráfico Gráfico 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 Mestre 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 Lançar Lançar Indiano Indiano Homem de negócios Homem de negócios Escolher Escolher Tipo 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 Bergar 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 Mudança 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 Ator 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 Calendário 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 Volontário 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 Excelente 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 Caçar Caçar Fresco 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 Poupar 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 Tipo Tipo Pergar Pergar Mudança Mudança Ator Ator Calendário Calendário Volontário Volontário Excelente Excelente Caçar 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 Fresco 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 Poupar Poupar Alimentação 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 Exemplo 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 Poucos 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 Cidade 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 Mover 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 Solitário 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 Estranjário 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 período de férias período de férias salve 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 dentista 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 alimentação alimentação exemplo exemplo poucos poucos cidade cidade mover mover solitário estrangeiro estrangeiro período de férias período de férias período de férias salve salve dentista 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 cintos 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 artista 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 Parque Ensolarado 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 Informação 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 Tigre 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 Como 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 Blitz 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 Simples Simples Artista Artista Parque Parque Encelarado Encelarado Informação Informação Tigre Tigre Comum Comum Bilhete Bilhete Vrir Vrir Oi Oi Neve 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 Porcento Advogado 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 Riku 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 Cheio Very Excellent romagnet especial cão 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 presidente 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 cedo 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 favorito 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 neve 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 porcento 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 advogado advogado rico rico cheio cheio especial 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 cão cão presidente 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 cedo 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 honesto 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 com licença com licença com licença com licença com licença flutuador 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 mensagem 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 baixa Veja. 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 Senhor. 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 ELETRICUM 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 RELAXAR 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 IMPORTAM 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 RAZÃO 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 ONESTO ONESTO COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA FLUTUADOR FLUTUADOR MENSAGEM MENSAGEM BAIXA 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 SENHOR SENHOR ELÉTRICUM ELETRICUM RELAXAR 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 IMPORTAM 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 RAZÃO 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 SÃO 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 LUTTA PRECISAR 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 abelha nascermos 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 por sorte por sorte por sorte por sorte lento 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 escorrendo 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 escritório 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 mês 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 saúde saúde luta 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 precisar precisar abelha abelha nascermos 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 por sorte por sorte lento lento escorrendo escorrendo escritório escritório mês mês a principal a principal a principal a principal caloroso 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 atividade 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 bola 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 saltar 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 já proprietário 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 Brilhante, brilhante, falhou, 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 falhou. Desperdício, desperdício. Desperdício, desperdício. A principal, a principal. A principal, caloroso, caloroso. Atividade. Atividade. Bola. Bola. Saltar. Saltar. Já. Já. Proprietário. Proprietário. Brilhante. Brilhante. Falhou. Falhou. Desperdício. Desperdício. Nebuloso. 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 Adorável. Edurável. 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 Fracu. 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 Diferença. 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 Mandar. 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 Mandar Chão 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Pared 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 Ciclo 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 Eu 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 Nubuloso Nubuloso Adorável Adorável Fraco Fraco Diferença Diferença Mandar Mandar Chão 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Pared 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 Ciclo Ciclo Eu Impressionar 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 Forte 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 Naturieza 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 Motorista 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 Voa Boa 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 Nuvem 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 Lírio 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 Cibonet 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 Desenho animado Importante 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 Impressionar Impressionar Forte Forte Natureza Motorista Motorista Boa Boa Nuvem Lírio Cibonete 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 Desenho animado Desenho animado Importante Importante Outro 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lembrar 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 Maio 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 Todo Todo Caso 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 Anjo Anjo Manhã 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 Plantar 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 Avião 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 Outro Outro Lado fora Lado fora Lembrar Lembrar Meio Meio Todo Todo Caso Caso Anjo Anjo Manhã Manhã Plantar Plantar Avião Avião Serviço 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 Servagem Selvagem 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 Irmão 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 Xampu 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 Pra dizer-se Pra dizer-se Pra dizer-se Perder-se Morando 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 Cumprimentar 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 Piloto 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 Caro 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 Azul 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 Selvagem Selvagem Irmão 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 Shampoo 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 Perder-se 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 Cumprimentar 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 Ninguém 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 Distrito 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 Cozinhar 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 Terra 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 Leve 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 Deixei 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 Aceita 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 Histórico 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 Ilha 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 Empurrada 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 Ninguém ninguem distrito distrito cozinhar cozinhar terra terra leve leve deixei deixei aceita aceita histórico histórico ilha empurrar orgulhoso 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 nome 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 diligente 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 inventar 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 construção 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 aguarde 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 peru 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 bravo 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 senhorita 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 orgulhoso orgulhoso ouvir 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 nome 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 diligente 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 inventar 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 construção 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 aguarde 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 peru 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 programa programa po 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 so 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 Shopping Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Sugerir 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 Obrigado 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 Acreditam 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 Ordem 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 Ferrovia 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 Em 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 Programa Programa Pobre Pobre Shopping Shopping Lugar, colocar Lugar, colocar Sugerir Sugerir Obrigado 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 Acreditam Acreditam Ordem Ordem Ferrovia 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 Em Em Segurança 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 Bem-vinda 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 Bem-vinda! Máquina 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 Sair 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 Cientista 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 Alcance 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 Fogo 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 Pressa 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 Introduzir 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Segurança Segurança Bem-vinda Bem-vinda Máquina Máquina Sair 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 Cientista Cientista Alcance Alcance Fogo Fogo Pressa Pressa Introduzir 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 As vezes As vezes Balde 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 Plástico 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 Bulaco Buracum Clima Imagina D Estrada 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 Construir Resistente 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 Enviar 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 Balde Balde Plástico Plástico Buraco Buraco Clima Clima Imagine 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 D D Estrada 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 Em Enviar Enquanto 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 Descobrir 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 Comunicar 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 Engraçado 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 Objetivo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Tornar-se 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 Brinquedo 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 Ocultar 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 I I I I Enquanto Enquanto Descobrir 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 Comunicar 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 Engraçado Engraçado Objetivo 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 Brinquedo Ocultar Ocultar I I Símbolo 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 Ponto 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 Rainha 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 Correr 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 Ausente 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Espaço 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 Nós 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 Uralha 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 Árvora 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 Árvore. Símbolo. Símbolo. Ponto. Ponto. Rainha. Rainha. Correta. 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 Ausente. Ausente. Eu mesmo. Eu mesmo. Espaço. Espaço. Nós. Nós. Orelha. Orelha. Árvore. Árvore. Febre. 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 Castanho Amarelo 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 Soldário 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 Amiga 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Queimar 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 Difícil 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 Rosa 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 Febre Febre Comum Comum Castanho Castanho Amarelo 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 Saudável Amiga Amiga Nas proximidades Nas proximidades Queimar Queimar Difícil Difícil Rosa Rosa Frio 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 Barato 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 Dragão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Tamanho 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 Evento 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 Exposição 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 Ex-posição Suave 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 Lição 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 Branco 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 Frio Frio Barato Dragão Dragão Em linha Rita Em linha Rita Tamanho Tamanho Evento Evento Exposição Exposição Suave Suave Lição 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 Branco Branco Sopa 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 Círculo 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 Tráfego Tráfego Viagem 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 Erros 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 Lavo 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 Vestir 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 Acontecer 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 Deus 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 Pipa 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 Sopa Sopa Circul Círculo Tráfego Tráfego Viagem Viagem Arroz Arroz Lavo Lavo Vestir Vestir Acontecer 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 Deus Deus Pipa Pipa Escriturário 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 Convite 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 Espultura Espultura Sepultura Espultura Sepultura Espultura Opinião 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Metade 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 Estude 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 Você 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 Coração 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 Borda 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 Escriturário 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 Convite 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 Sepultura Sepultura Opinião 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 Mercado 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 Metade Metade Estude Estude Você Você Coração Coração Borda Borda Para 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 Ampla 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 Longe 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 Qualquer 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 Coisa Durido 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 Juntos 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 Fritar 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 Vejo 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 Próprium 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 Cutar 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 Para Para Ampla 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 Longe 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 Qualquer Coisa Dourido 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 Juntos 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 Vejo 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 Vejo